Olá, gente peregrina! E olá a vocês, gente membresina, gente pixina! Finalmente, olá a você que caiu de paraquedas aqui na tenda do necromante, você, gente paraquedina! Você está na playlist A Bíblia Toda Verso a Verso. Então, vamos analisar dois versos de uma vez, Gênesis 6, 21 e 6, 22. Estamos analisando as duas narrativas do dilúvio. Os vídeos começaram em Gênesis capítulo 6, verso 5. Já há bastante vídeos para você consultar. Temos também a playlist inteira de versículo por versículo de Gênesis 1, Gênesis 2 e 3, Gênesis 4, Gênesis 5 e Gênesis 6, 1 e 4, a história dos caídos, os seres celestes que fizeram sexo com as filhas dos homens. Agora, já deixamos as playlists anteriores para trás. Estamos mergulhando fundo nas águas do Mabul, do dilúvio. Vamos lá, Gênesis 6, 21 e 22. Primeiro, Gênesis 6, 21. E agora, toma para ti de todo alimento que se come e a junta para ti. E servirá para ti e para eles de alimento. Finalmente, Gênesis 6, 22. Muito bem, essas duas narrativas são importantes, mas é óbvio que aí é que está o elemento mais decisivo, porque esta declaração, que fez Noé conforme tudo que lhe ordenara Elohim, vai se repetir. Mas, em vez de aparecer Elohim, vai aparecer Yavé. Os dois prólogos funcionam assim. De um lado Elohim, de outro lado Yavé. Cada um vai reger uma narrativa. Começa com o diagnóstico da divindade. A divindade olha, a outra divindade olha. Olham para coisas diferentes. A mesma realidade judaíta, mas um tem um olhar particular para a subjetividade, para o indivíduo e o outro uma visão geral. Igualmente, condenam o que estão vendo. É uma condenação de Judá. A função do diagnóstico é a condenação de Judá. Para justificar que a destruição de Jerusalém deveu-se a uma corrupção de Jerusalém, de Judá. Então, as divindades teriam destruído as suas respectivas criações porque as suas respectivas criações tinham dado errado. Nas duas narrativas, o mesmo Noé, óbvio, porque a segunda vai copiar da primeira, vão ser selecionados para sobreviver à destruição. Por quê? Porque Noé, nas duas narrativas, representa o pessoal que volta da Babilônia. que é quem sobrou. Deus, então, vai determinar a esses Noés, que representam o pessoal que retorna da Babilônia, que ajuntem determinados animais, ajuntem alimento. Um construa a arca, o outro não vai construir a arca, e que eles entrem na arca com os animais e com os alimentos, porque o Mabul, ou a chuva, virá. Na narrativa de Elohim, o prólogo termina aí. E fez Noé, conforme tudo o que ele ordenara, Elohim. Pronto, ele fez. A introdução da narrativa de Elohim termina aí. Elohim faz a avaliação crítica de Judá, diz que vai destruir Judá, acha que Noé é gente boa, é justo, que Noé anda com ele, manda que ele ajunte um casal de cada animal, que ele ajunte alimento e que entre na arca, que ele não constrói, porque a arca é a Babilônia. Precisamos ver como a outra narrativa vai se desenvolver. Falta para a outra narrativa a referência aos animais, ainda não apareceu, a referência a alimento, ainda não apareceu, e a entrada, a ordem de... Entrada não, a declaração de que Noé teria feito tudo conforme Elohim fez. Como são narrativas duplicadas, pode ter absoluta certeza que assim como nós já vimos Elohim falando de animais, nós veremos Yavé falando de animais. Assim como nós vimos Elohim falando de alimento, nós veremos Yavé falando de alimento. Assim como nós vemos o narrador dizendo que Elohim viu que Noé fez tudo o que era para fazer, nós também veremos Noé fazendo tudo o que era para fazer, segundo Yavé deu ordem. Porque a segunda narrativa, que é a narrativa de Yavé, que é uma narrativa com objetivos completamente diferentes da primeira narrativa, está sendo feita como uma espécie de paráfrase, de cópia, de plágio da primeira. altera o que precisa ser alterado, mas o resto vai ser totalmente baseado na primeira narrativa. E a primeira narrativa é a de Elohim, a segunda narrativa de Yavé. Mas ainda precisamos concluir o prólogo da narrativa de Yavé. E isso faremos nos próximos vídeos. Então, se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos e torne-se membro do clube de membros da tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima xícara de café.